Dou graças a Deus pelo seu dom inefável, por sua graça infinita e por seu amor incomparável. Neste momento eu quero saudar a todos vocês com a paz preciosa e graciosa de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos vocês. Antes de entoar um hino de louvor, eu hei de ler no Evangelho conforme escreveu João, capítulo 15, versículo 13, que diz Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Bom, hei de entoar um indar para cristã, de número 465. O título diz, ele sofreu por mim. Por mim está falando no particular aqui, né? Cada um de nós devemos dizer, ele sofreu por mim. Ou então, eu também poderia dizer no geral, ele sofreu por nós. De modo que ele sofreu por cada um de nós. Para que nós pudéssemos realmente ter o acesso ao perdão. E do perdão, ter acesso também à presença de Deus. E também poder estar onde ele está. Glórias a Deus. E assim não sentia, agora isto a mim empolgou. Eu li que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande a frota, foi cruado de espinhos também. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, com a cruz muito pesada levou. E nela por mim, expirando, os meus despecado tomou. Enquanto na cruz pendurado, uma lança ao seu lado furou. Na esponja lhe deram vinagre, e ele por mim o tragou. Eu sei que eu era culpado, mas que ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Depois José de Arimatear, e outros discípulos também. Puseram-no em um século cru, e os guardas vigiavam bem. Enquanto no mundo eu lhe disse, que havia de ressuscitar. E Deus fez então um milagre, fazendo outros mortos tornar. Eu sei que eu era culpado, mas que ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Os guardas ainda vigiavam, quando o anjo veio do céu. E a pedra que estava na porta, com grande poder removeu. Debreza os laços saíram, o plano de Deus era assim. E a luz e a vida resplendem. E isto foi tudo por mim. Eu sei que ele era culpado, mas que ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. É verdade. Cada um que reconheça no seu distintivo particular, reconheça cada um o que você tem feito para ser grato a Deus pelo seu sacrifício que ele fez por amor de nós. Amém? Bom, se você gostou, você dê aquele like embaixo, clique naquela mão para cima, aquele dedo para cima que você gostou. Se você não gostou, espero que goste do próximo. Bem, e também você pode inscrever-se abaixo, caso você não tenha ainda se inscrito nesse canal. E você pode também compartilhar com seus amigos. Enfim, afinal de contas, com todos que estão nos seus contatos, compartilhe. Vamos compartilhar essas maravilhas, esses hinos da Arpa Cristã e as palavras de Deus que também são proferidas e Deus abençoará muito mais, alcançará muitos outros através das palavras do louvor. E assim vamos. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor para vocês.